Música Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Aqui você acompanha reportagens, entrevistas e curiosidades sobre o melhor cavalo de sela do país. E nós preparamos muitas atrações para você. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. No Rio Grande do Sul, a segunda parte da reportagem sobre o desempenho do marchador nas provas de salto. Hoje vamos conhecer cavaleiros e amazonas campeões estaduais e nacionais. Ainda no Rio Grande, o trabalho do criador Antônio Santos Silva, do Aras Figueira, em Novo Hamburgo. Com apenas 5 anos de criatório, ele já conquistou 12 títulos nacionais. Do Sul para o Nordeste, a 15ª Exposição Especializada de Teixeira de Freitas, Bahia, reuniu 130 animais e marcou a criação do núcleo de criadores da região. Na sequência da nossa viagem pelo Brasil, vamos à divisa entre Minas Gerais e São Paulo para acompanhar a cavalgada planilhada do núcleo Marcha Vale. Como cenário, as belas montanhas da Serra da Mantiqueira. Em Belo Horizonte, vamos mostrar o projeto de avaliação morfométrica da raça, que compara os animais do passado com os atuais. O objetivo é chegar ao Marchador Ideal. Essas e outras notícias você acompanha agora no Mangalarga Marchador TV. A paixão do criador Antônio Santos Silva pelo Mangalarga Marchador começou com as cavalgadas. Ele procurava um animal resistente e ao mesmo tempo cômodo para enfrentar as montanhas da Serra Gaúcha. Há 5 anos, o sonho do criatório se tornou realidade com a construção do Aras Figueira em Novo Hamburgo. Para Antônio, que já conquistou 12 títulos nacionais, o investimento em infraestrutura é importante para garantir os resultados na pista. Em Novo Hamburgo, a pouco mais de 40 quilômetros de Porto Alegre, no Vale dos Sinos, lá no alto da colina, o Aras Figueira é cercado de verde e também de animais da raça Mangalarga Marchador. Na região onde o cavalo de trabalho se destaca há séculos, o baiano Antônio Santos Silva aproveitou com muito êxito a tradição no gaúcho na criação de equinos. É difícil tu enxergar um gaúcho que não esteja montado a cavalo, então isso é uma coisa que eu acho fascinante, sabe? Essa cultura deles, esse apego deles no cavalo. Cada esquina que tu vê, quando tu fala no gaúcho, tu te lembra logo do cavalo, sabe? E eles têm essa tradição, é uma coisa que eles gostam e adoram. Isso, acho que, veio uma soma, e aí se criou e, felizmente, sabe? Muito alegre, que graças a Deus eu descobri o Mangalarga Marchador, uma raça no qual eu sou totalmente apaixonado, eu sou fascinado por essa raça. Chimarrão, bombacha, cavalo, vaneirão. Estamos no sul do país? Ter um animal dócil, ótimo de sela, um machador bem pertinho, não poderia ser diferente? E tudo começou em uma cavalgada. Com a turma de amigos, a gente fazia a cavalgada na serra, que é um lugar maravilhoso aqui no Rio Grande do Sul, que é a Serra Gaúcha, é um lugar lindo, sabe? E eu adorava ir para lá e fazer as cavalgadas com o pessoal. E a gente montava em outro tipo de cavalo. E aquilo foi uma coisa que foi me incentivando, eu tinha vontade de todo fim de semana subir para a serra e fazer essas cavalgadas, mesmo que no final do dia a gente estava cansado, pedindo, pelo amor de Deus, uma semana de descanso e não montar mais em cavalo. E comentando com alguns amigos, eles me falaram de uma raça típica brasileira que era excepcional de sela, de um cômodo extraordinário e perfeito para fazer cavalgada. Em apenas cinco anos, Antônio coleciona 12 títulos nacionais, tem galante do expoente, o segundo melhor macho no ranking nacional da BCC-MM, é o melhor expositor do Rio Grande do Sul e o oitavo no ranking geral da associação. Resultados que chegaram com animais de ponta. Tivemos três animais campeões nacionais, fizemos quatro campeonatos nacionais, tivemos uma égua já cria do Aras, primeiro prêmio da nacional, que é o próximo objetivo. Como o Aras tem muito pouco tempo de existência, apenas cinco anos, cinco anos e pouco, o primeiro objetivo nosso é em cima de expositor. Agora, a partir do próximo ano, nós, além de expositor, nós vamos partir para um ranking de criador. As vitórias conquistaram a família. Com apenas quatro anos, Antônio Santos Silva, que leva o nome do pai, já é o quinto melhor expositor aqui no Rio Grande do Sul. Um detalhe que é o primeiro ano dele de expositor, e já alcançando a marca dessa, né? Ele que, como eu também, é um apaixonado no cavalo, ele adora isso daqui, adora estar cavalgando junto com a gente. É o verdeiro aqui do criatório? Com certeza, é a sequência do criatório. O criatório principal é este, com 120 hectares e 60 animais. O machador é negócio exclusivo, paixão única. Daqui seguimos para mais uma propriedade de Antônio. Fica bem pertinho, a cinco quilômetros, onde a central de reprodução ganha corpo, é reestruturada e deve começar a funcionar ainda este mês. Animais e mais um criatório visto, voltamos então ao Aras Figueira. Este local demonstra também o otimismo do criador pela raça. Aqui neste galpão, novinho, com mais de 1.400 metros quadrados, estão sendo construídas cerca de 40 baias em alvenaria. Tudo novinho também e com muito espaço, só para abrigar os animais de pista. Fazendo uma estrutura de criatório, que eu acho fundamental, para um trabalho bem feito. Eu costumo dizer que eu sou um pouco perfeccionista. Eu não acredito num trabalho que ele não esteja completo, que ele não esteja bem feito. Por quê? O resultado é automático. Nós temos três cavalos aqui que merecem um certo investimento. Nós já temos o Coliseu do Morra Azul, que é a nossa realidade, produção confirmada, já garantida, e daqui a pouco tempo, os filhos do Coliseu vão estar em pista. O segundo é o galante do expoente, que foi campeão nacional este ano, 2010. Nós temos uma esperança muito grande nele. Esse é o cavalo que deve entrar em franca produção este ano agora. E em terceiro seria o monarca do Morra Azul, que é bicampeão nacional, bicampeão, bigrande campeão nacional, reservado, grande campeão da raça. Dar conforto ao Mangalarga Machador, condições de trabalho aos peões, planejar a criação. Os objetivos profissionais de cada um desses meninos que trabalham aqui com a gente, também de alcançar cada vez mais títulos, é uma coisa muito importante. A equipe hoje, dentro do Aras, é 50% do trabalho. Isso aí você pode ter certeza. Um beijo no filho, sorriso estampado no rosto, alegria contagiante, alegria contagiante, profissionais satisfeitos. É assim que este baiano radicado no sul do país, digamos assim, investe e cria o Mangalarga Machador. Bahia, Rio Grande do Sul, um cavalo genuinamente brasileiro, uma mistura que promete muito. Eu acredito que isso vai dar sucesso, o que eu espero. Eu tenho duas paixões hoje, que é a minha terra natal e o meu coração muito, muito fechado com o Rio Grande do Sul. Então, eu acho que só tem que dar certo essa mistura de cultura. E não se esqueça da promoção de aniversário do Mangalarga Machador. A ABCCMM vai sortear uma viagem com tudo pago para o felizardo acompanhar o Marchador Fest, o Oscar da Raça. E durante o evento, que vai acontecer em Belo Horizonte no dia 27 de novembro, o ganhador receberá uma linda cela para montar no seu Marchador. Veja como é fácil. Basta mandar uma frase que tem as palavras Mangalarga Machador para o e-mail do programa. Anote aí mangalargamarchadortv arroba abccmm.org.br Todas as pessoas podem participar. Não se esqueça de colocar o nome completo, o endereço e os telefones de contato. O prazo final para o envio das frases é o dia 24 de outubro. O ganhador vai ser conhecido no programa no dia 31. Não perca essa oportunidade e mande logo sua frase. E atenção para os próximos eventos e exposições especializadas do cavalo Mangalarga Machador. A quarta exposição especializada de Parnamerim, Rio Grande do Norte acontece entre os dias 14 e 16 de outubro. A primeira Copa de Marcha do Aras Jacinto em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro é o destaque nos dias 15 e 16 de outubro. A cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais, recebe a terceira etapa do Campeonato de Marcha Interfazendas. O evento acontece no dia 16 de outubro. Entre os dias 18 e 24 de outubro, Varginha, Minas Gerais, recebe três grandes eventos. A 28ª Exposição Especializada, a 4ª Exposição Brasileira do Criador e o 24º Campeonato Brasileiro de Marcha. A 32ª Exposição Especializada de Goiânia é o destaque entre os dias 20 e 24 de outubro. Durante a Especializada de Goiânia também acontecem as finais dos Campeonatos Goiano de Marcha e Marchador Ideal. A 60ª Expo Agro de Maceió, Alagoas, vai ser realizada entre os dias 22 e 30 de outubro. Em Governador Valadares, Minas Gerais, é a vez da 1ª Copa de Marcha União, no dia 23 de outubro. Durante o programa, você acompanha outros eventos da raça e a programação dos cursos do projeto Manga Larga Marchador para Todos. Depois do intervalo, as emoções da 15ª Exposição Especializada de Teixeira de Freitas, Bahia, que reuniu 130 animais e marcou a criação do Núcleo de Criadores da Região. Não saia daí, a gente volta já já. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equidurbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. O Ara Zelfar prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar Criador de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. Vivemos a era do agronegócio. Agronegócio lembra a natureza, a vida, o planeta e o verde. Verde são as plantas, suas folhas, que surgem da terra buscando o infinito. Neste cenário, está Ouro Vino, com inovação, qualidade e tecnologia. Com uma cara nova e a confiança de sempre. Ouro Vino, vocação para o agronegócio. A exposição especializada de Teixeira de Freitas é uma das mais tradicionais da Bahia. Esse ano chega a 15ª edição, recebendo 130 animais de diversos estados, principalmente do Nordeste. Uma oportunidade para os criadores mostrarem o trabalho realizado no Aras. Outra conquista foi a criação do Núcleo de Criadores de Teixeira de Freitas, que já assumiu a organização do evento. Nessa especializada, a de número 15, cerca de 130 animais de 50 expositores entraram em pista. Geraldo Magela, do Aras Barão Vermelho, veio de Guarapari. Trouxe dois animais. Sempre bom fazer exposição fora do estado para você ver como é que está o nível da sua tropa. São os amigos que a gente faz na exposição e o... como se diz, o pessoal trata a gente muito bem e é muito bom fazer exposição aqui em Teixeira. Exposições como a de Teixeira de Freitas colocaram e ainda colocam a Bahia em posições importantes no ranking da BCC-MM. Depois dos estados do Sudeste, os baianos promovem o maior número de eventos da raça em todo o país. Trabalho e participação que já vem de muitos anos e que o criador André Constantino, do Aras do Bretanha, conhece bem. Muito interessante a gente lembrar dos primeiros anos de Mangalá Machado em Teixeira, quando a gente não tinha número para compor a pista. Então a gente tinha que trabalhar muito, né? Com os anos que foram passando, foi solidificando isso em Teixeira e hoje a gente tem já várias pessoas que vêm todo ano porque gostam muito daqui, da seriedade que é feito o julgamento, que é feito as coisas aqui em Teixeira. Pista sempre cheia e com qualidade, né? Lógico, muita qualidade e pista. Tanto da Bahia como do Espírito Santo e de Minas Gerais. A especializada é referência no estado. É realizada bem perto de Minas e Espírito Santo. E como acontece há algum tempo, recebe o apoio da Associação do Extremo Sul da Bahia, que tem à frente o Ozeal Bonfim, do Aras Tribunal. A exposição de Teixeira de Feito é uma exposição de referência para nós do Mangalá Machado. É uma exposição tradicional que ao longo dos anos tem se sustentado e tem sido o espelho irradiador da nossa raça para todo o extremo sul da Bahia, para um parque do Espírito Santo e Minas Gerais. É um local estratégico e, portanto, para nós do Machado de uma importância ímpar. Além disso tudo, fazer com que o público também conheça melhor e tenha acesso de forma mais completa às informações sobre a nossa raça, propiciando assim o aumento cada vez mais, o aumento do número de simpatizantes, de criadores, de usuários do nosso cavalo. A exposição aconteceu diante de muitas novidades. Os criadores que vieram para a disputa encontraram dezenas de baias novinhas para hospedar os animais, o que garantiu mais tranquilidade e segurança para quem lida com campeões antes dos julgamentos. Mas o que todos comemoraram mesmo é o nascimento do Núcleo dos Criadores de Teixeira de Freitas, que já conta com 25 associados. Olha só a sede da entidade aí, totalmente revitalizada. O presidente é Fernando Queiroga, Eduardo Aras Lagoa do Vinho, muito animado com o novo desafio. É muito gratificante você ser presente do Núcleo do Mangra Machador, uma raça que vem crescendo aqui no extremo sul da Bahia. Essa primeira exposição que está tendo aqui, com o Núcleo do Mangra Machador, todos os criadores ajudaram muito, certo? A dificuldade é muita. Patrocinadores ajudaram muito, a gente ajudou alguns patrocinadores para ajudar aqui. A cooperativa também, a cooperativa aqui de Teixeira, ajudou muito. Então, todo mundo contribuiu para essa exposição maravilhosa que está acontecendo aqui. E é isso aí que a gente tem de fazer pela raça. Criadores do extremo sul da Bahia comemoraram com o Fernando e toda a diretoria o avanço com a nova sede. A presença dos amigos e criadores experientes fortaleceu a competição e trouxe mais entusiasmo e confiança para quem está à frente da quinta entidade ligada ao Machador fundada no Estado. E já tem novos projetos. A gente está pensando em fazer umas copas de marchas, certo? Fazer uma copa de marchas aqui na região, certo? Aqui em Teixeira de Freitas. Trazer cursos para o proprietário, o criador, certo? Para a Pião também, trazer cursos para a Pião aqui para a região. Trazendo até das cidades vizinhas aqui, certos criadores de outras cidades para melhorar, estudo melhoramento para a raça do Mangalarga Marchador. E atenção para os próximos cursos do projeto Mangalarga Marchador para todos e leilões chancelados pela ABCC-MM. A ABCC-MM realiza em Jundiaí, São Paulo, mais um curso para novos criadores. As aulas práticas e teóricas vão ser realizadas entre os dias 29 e 31 de outubro. O projeto Mangalarga Marchador para todos da ABCC-MM tem mais uma novidade. É o curso para gerentes de aras, que vai acontecer em Belo Horizonte entre os dias 25 e 30 de outubro. A ABC-MM também preparou um curso direcionado para os universitários, que vão aprender sobre o padrão racial, nutrição, manejo e instalações. As aulas acontecem em Betim, Minas Gerais, nos dias 29 e 30 de outubro. A qualificação dos profissionais que trabalham na raça continua. O curso para mão de obra em equitação básica vai ser realizado em Teófilo Ottoni, Minas Gerais, entre os dias 22 e 24 de outubro. Já o curso para mão de obra em aparação de cascos e ferrajamento é o destaque em Almenara, Minas Gerais, entre os dias 29 e 31 de outubro. Próximos leilões chancelados pela ABCC-MM. No dia 13 de outubro, a Pupio Leilões realiza o leilão virtual Colorado e Amigos. O evento acontece às 9 da noite. No dia 16 de outubro, a Pupio Leilões também realiza o leilão virtual Fazenda Cachoeira e Aras La Glória, que acontece às 9 da noite. No dia 19 de outubro, a Três Barras apresenta o segundo leilão Marcha Rio e Convidados. O evento vai ser realizado às 9 da noite. Nos dias 22 e 23 de outubro, o destaque é o décimo leilão JB da Algar e Convidados, em Varginha, Minas Gerais. No dia 22, o leilão é de Embriões. E no dia 23, de Animais, sempre às 8 da noite. E no dia 24 de outubro, com transmissão ao vivo pelo Canal Rural, a Pupio Leilões apresenta o quarto leilão virtual Santa Esmeralda. O evento é às 9 da noite. E não se esqueça de visitar o Mangalarga Marchador TV no YouTube. Anote aí o endereço www.youtube.com barra mmarchador.tv E você pode nos seguir também no Twitter, twitter.com barra abccmm. E no próximo bloco, a disputa na cavalgada planilhada do núcleo Marcha Vale. O cenário é um dos mais belos do país, a Serra da Mantiqueira, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. Daqui a pouco. Participar de uma cavalgada planilhada exige resistência e atenção dos participantes. Ficar de olho no mapa é fundamental para realizar o percurso de 20 quilômetros no tempo ideal. Mas na cavalgada promovida pelo núcleo de criadores Marcha Vale, nem tudo foi disputa. Nas belas paisagens da Serra da Mantiqueira, na divisa entre Minas e São Paulo, muitos cavaleiros e amazonas se esqueceram do tempo. Estamos a mais de 1.700 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, região turística muito bonita, que se estende por três estados brasileiros, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Saímos de São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, bem pertinho da divisa Cominas. Todos numa expectativa só para a cavalgada planilhada. Sou cavalarista aqui do meu fiel escudeiro e estamos aqui para tentar nessa primeira cavalgada planilhada ver o que a gente pode fazer, uma prova com bastante regularidade para ver se a gente ganha o prêmiozinho, porque daí já dá para a gente fazer mais um pouquinho de farra. Um local muito bonito, né? Opa, a paisagem é uma das melhores, um clima muito bom, estamos num lugar privilegiadíssimo. O destino do Flávio, do filho Diego, de 7 anos, e dos outros competidores é o Aras Flajaú, já no município de Sapucai e Mirim, sul de Minas, do criador e presidente do núcleo Marcha Vale, José Ailton Pup. Na largada, os competidores saem em dupla. São 20 quilômetros até o final. Cada competidor vai ser avaliado individualmente, por isso, é bom prestar atenção em algumas regras. Tem 45 minutos para se apresentar no VetCheck, depois da chegada. E aí é com vocês, o VetCheck só vai anotar lá o tempo que você chegou, depois vai conferir. Se não apresentou o cavalo, ou apresentou com mais de 45 minutos, vê se classificado. O engenheiro agrônomo Ernesto Siqueira saiu lá do Rio de Janeiro para conhecer a mantiqueira a cavalo. A região é muito bonita, temperatura agradabilíssima, com toda essa paisagem para a gente poder deslumbrar que só o cavalo proporciona. Nós aqui estamos reencontrando amigos, que nós normalmente só nos encontramos nas exposições, e estamos fazendo novas amizades com o pessoal da região, e o pessoal muito acolhedor, está sendo sensacional. O percurso revela muitas surpresas, principalmente para os iniciantes. Em boa parte do trecho, a subida é puxada, lenta, passo de mansinho para não desgastar os animais. Alguns competidores até desistem, mas Vanessa segue tranquila, sem parar. O clima daqui é excepcional, essa brisa e essa turma, só a família e essa turma do vale aqui. É uma alegria de verdade, é a primeira vez que eu participo e estamos aí. Falta mais 10 quilômetros e está uma delícia. O posto de controle chamado de PC está próximo numa subidinha. Cavaleiro adiantado aguarda o tempo certo para passar. O fiscal anota o tempo. Logo à frente, mais subida. Esforço recompensado pela bela paisagem. Nessa região de montanha, para onde se olha, algo chama a atenção. Nos pontos mais altos, o nevoeiro toma conta das matas. Destaque também para as araucárias, absolutas, centenárias. Nesse tipo de competição, uma paradinha, geralmente na sombra, é sempre bem-vinda. É hora de descansar, fazer um lanche rápido, reunir a turma. E essa parada aqui, olha só, é bem no meio da divisa de São Paulo e Minas Gerais. O prazer da gente andar a cavalo vem em primeiro lugar. Segundo, é o convívio com os companheiros, que a gente faz disso realmente um lazer especial. O fato dela estar planilhada, dela estar controlada, faz com que a gente comece a interagir melhor com o animal. Ou seja, controlar melhor a nossa performance e a performance do cavalo. Então, eu achei legal. Com tanta coisa para se ver, difícil é se preocupar, se concentrar na competição. Na maior parte do percurso, a gente pode apreciar cenários como este. E nessa tranquilidade toda, diferente do que acontece lá na cidade, o som que chama a atenção aqui é o dos pássaros ou da água. Difícil sair daqui estressado. A água pura corre por vários quilômetros. só não acompanha os aventureiros porque desce no sentido contrário. Ela por aqui é abundante, assim como o gosto desses competidores pela montaria, pelo marchador. E como dizem aqueles acostumados a um bom passeio sobre quatro patas, cavalgar faz o pensamento voar longe. O Púpio, dessa vez, ele achou, fez a cavalgada. Paisagem que a gente tem, tranquilidade, esse desenvolvimento que a gente tem com o animal. Mas a hora que você olha a paisagem, um puta negócio lindo, pô, aí não tem... É um prazer. Aqui é legal você, você anda assim com os cavalos, você vê a paisagem também, do jeito que eles andam, você vai conhecendo mais cavalos. Depois de três horas, vinte quilômetros, a turma vai chegando no destino final, vem por cima, lá no alto do morro. Não demora muito e o arasflajaú vai ficando cheio. Hora de refrescar os animais e verificar o batimento cardíaco de quem enfrentou subida, descida. Eu estou aferindo o batimento cardíaco do animal, que não pode ultrapassar em 64 batimentos por minuto. 65 já é desclassificação. Esse procedimento é feito de acordo para a gente avaliar o condicionamento físico do animal, que é um critério de desempate da cavalgada planilhada. Na Mantiqueira, o marchador mais uma vez foi o transporte de uma boa disputa. Também divertida, alegre, exuberante. Uma experiência e tanto para quem gosta de uma boa cavalgada planilhada no lombo do marchador. Eu acho que o mais importante é a gente receber os amigos, a gente faz uma cavalgada muito light, muito gostosa, de família mesmo, bastante família. E a gente fica muito satisfeito porque a nossa...